Segundo aquilo que o Espiritismo nos oferece, nós não nascemos ligados a ninguém, nós somos almas absolutamente dissociadas umas das outras. É a experiência das várias existências corporais que vai promovendo em nós a simpatia por determinados indivíduos, promovendo a partir desse mecanismo de convivência o estreitamento dos laços e a definição efetivamente do surgimento das nossas afeições. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, no capítulo 11, intitulado Sexo, André Luiz faz um trabalho muito interessante, mostrando exatamente a dinâmica da construção do sentimento dentro da criatura humana. E é dentro dessa proposta que nós encontramos no Espiritismo que nós vamos enxergar o que é acontecendo. Vamos perceber que as almas são estranhas entre si, mas elas começam a desenvolver determinados graus de simpatia que se estreitam na forma do afeto, do carinho, até encontrarmos efetivamente as construções da renúncia, do sacrifício, da construção do amor. E é nessa dinâmica da eleição que nós fazemos daqueles que serão nossos parceiros que se desenvolve em nós as características de nós possuirmos, então, a chance de nos conectarmos a determinados indivíduos particularmente. E aí vai surgindo, no curso das várias existências corporais, a eleição de algumas pessoas que passam a ser, de certa maneira, os nossos parceiros de predileção. E assim, nós vamos caminhando na evolução próximo desses companheiros. Só que até a gente construir esse sentimento de eleição de alguém, esse processo de escolha de alguém em particular, nós, frequentemente, acabamos encontrando uma série de dificuldades no curso do caminho em função das impulsividades afetivas que nós trazemos dentro das nossas almas, fazendo com que Emmanuel assevere no livro Vida e Sexo que aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Nós construímos, assim, relações afetivas que nem sempre são saudáveis. E por que isso acontece? Nós éramos estranhos entre nós e fomos nos aproximando, criando vínculos que vão se estreitando e vão se sublimando e se transformando no curso do tempo em amor. Mas até que o amor, na sua essência, seja a expressão dos nossos sentimentos, nós já vivemos muitas experiências. Nós já cometemos muita bobagem. Já fizemos muita tolice. Nos equivocamos muitas vezes. E, por conta disso, nós trazemos um histórico da nossa área afetiva como se nós fôssemos almas profundamente torturadas na área da afetividade. Exatamente por isso, pelas circunstâncias que nós temos, de sermos entidades que reencarnam e nem sempre conseguem expressar efetivamente o sentimento de forma legítima, mas nos equivocamos na área do afeto, nós nem sempre construímos relações saudáveis. E isso produz nos espíritos muita dor. E, por esse motivo, é possível, é possível que alguém reencarne com a possibilidade de não ter ninguém para dividir a existência. Como seria isso? O indivíduo renasce para não ter ninguém. O indivíduo renasce para não ter um parceiro, para viver a vida em forma de solidão. Qual a razão disso? Três razões. Ou teve o sentimento muito perturbado no passado e hoje renasce sozinho para reorganizar as emoções? É o caso de a gente nascer com determinadas características físicas ou psicológicas que vão dificultar o nosso processo de encontro de um parceiro por razões expiatórias. Essa é a primeira das razões. Por expiação. Fiz muita bobagem na área do afeto. Hoje estou sozinho exatamente por isso. Segunda razão. Uma prova. Não tem nada a ver com o meu passado, mas eu escolho. Digo, não, eu gostaria de saber como é que eu me saio. Ah, é um gosto meu. Eu gostaria de viver uma vida sem um parceiro. Não é uma expiação. Eu quis viver essa experiência. Aí é prova. E o terceiro, missão. O indivíduo renasce para viver uma vida sozinho por conta de uma tarefa que ele tem para desenvolver. Uma pesquisa científica, a dedicação a uma obra de caridade, a dedicação a um trabalho religioso, a uma atividade que vai tomar do indivíduo tanto que ele não é por dever, mas não é por dever a lei, mas é por dever no sentido das suas responsabilidades, ele opta por nascer sem ter necessariamente a figura de um companheiro ao seu lado. Isso são as condições do chamado celibato. Eu renasço para não ter alguém, ou por expiação, porque não soube lidar com isso, ou por prova, ou por missão. O fato de alguém renascer programado para não casar não determina que ele não case, porque como nós somos indivíduos dotados de livre-arbítrio, ainda que exista uma programação, nós frequentemente não cumprimos essa programação. E vamos encontrar pessoas que renascem para não casar e realmente não casam. Não casam. Seguem a sua vida sozinhos. E há companheiros que renascem programados para não casar, e mesmo com essa programação, esses companheiros casam. São situações diferentes daquelas que estavam previstas, mas elas ocorrem porque assim se dá na nossa natureza tão contraditória em termos de evolução. Da mesma forma que existem companheiros que renascem na perspectiva do não casamento por essas três possibilidades, existe, e com muito mais razão, de forma muito mais numerosa, os companheiros que renascem para casar. Então, nós renascemos para termos relacionamentos com alguém da nossa predileção que vai constituir o nosso parceiro. Então, isso vai ser a nossa eleição antes de renascermos, nós escolhemos isso. E enquanto na questão do celibato, nós temos três justificativas para o celibato, na questão do casamento são cinco. Existem cinco situações que fazem com que as pessoas possuam casamentos. Situação número um, para as almas ainda bastante indisciplinadas, espíritos ainda bastante iniciantes em termos de evolução, com graves conflitos ainda na área da afetividade, chamados por Emmanuel de almas primárias. Esses espíritos, chamados por Emmanuel de alma primárias, no livro Vida e Sexo, são encontrados na obra Estudando a Mediunidade, capítulo 33, uma obra de Martins Peralva, onde ele vai dizer, entre os cinco tipos de casamento, um deles é o casamento acidental. Veja que ele é diferente dos outros quatro. Os outros quatro estão todos muito parecidos, e o casamento acidental, bem diferente, o polegar, bem diferente dos outros quatro dedos. O que é que tem de diferente no casamento acidental? Ele não tem ascendente espiritual. Você casa com pessoas que não estão programadas, não era previsto. Realmente, eu era programado para casar com alguém, mas eu até acabei casando com outro. Ou assim, a pessoa vem para casar, mas não tem uma amarração. Você vai casar com fulaninho A ou com fulaninho B. Não. São espíritos tão indisciplinados, tão problemáticos, que os casamentos são acidentais. Ou seja, eles se casam sem um ascendente espiritual. Se casam porque eles têm impulsos afetivos, impulsos na área genésica, que fazem com que eles busquem parceiros, sem uma necessidade de existir uma sintonia de ideias marcadas por outras existências corporais. Se encontram, se conhecem no hoje e se casam. Então, essa é uma possibilidade. Segundo tipo de casamento, muito abundante na Terra. O mais abundante que nós temos. Casamentos provacionais. O que seriam os provacionais? Duas almas difíceis que se gostam, mas têm muita dificuldade de conviver. Elas se amam, mas ao mesmo tempo não se suportam. Elas gostam de estar juntas. Quando se separam, sentem a falta, mas quando estão juntas, não conseguem conviver. Tem muita dificuldade. É uma relação meio conflituada, em que você gosta de uma parte da pessoa, mas não suporta a outra parte que a pessoa tem. Esse seria o chamado casamento provacional. Um segundo tipo de casamento, também não tão abundante na Terra, mas acontece com uma razoável frequência. Não igual. O outro é o mais abundante. vejam que eles se gostam, não são espíritos que se odeiam. Eles têm uma afeição. Às vezes, são almas que se machucaram, tiveram mágoas do ontem, se reencontram no hoje, para fazer uma nova relação. Então, esses seriam os casamentos chamados provacionais. O segundo tipo são os casamentos sacrificiais. Qual a diferença? Nos casamentos provacionais, os dois são almas difíceis. Os dois, no casamento provacional, os dois são espíritos problemáticos. Já no sacrificial, um se levantou, mas o outro ainda está na retaguarda. Então, são aqueles casamentos de pessoas que têm um amor imenso pelo outro e o outro é uma pessoa tão difícil. Espíritos que dizem, eu vou para procurar fulano. Eu vou para resgatar o outro que ficou para trás. É o amor que vai socorrer aquele que ficou nas trevas. Muito comum na nossa sociedade de hoje, principalmente na condição das mulheres, na condição de sacrifício. Maridos difíceis, problemáticos, com vícios, e que as mulheres lutam de maneira bastante tenaz para conseguirem manter o relacionamento. Então, esses são os chamados casamentos sacrificiais de uma alma que vem buscar a outra. Possuem uma proteção espiritual absurda, porque o espírito que socorre o outro não necessitaria mais viver isso. Vem por amor. Então, há uma proteção imensa para essas pessoas que vivem nessas condições, ainda que na pobreza, muitas vezes, mas com o coração banhado em luz. Primeira, os dois estão embaixo. Segundo, no chamado sacrificial, um subiu. No próximo tipo, casamentos afins. Nos casamentos afins, os dois estão melhores, os dois estão bem. É o tipo de casamento no qual você percebe uma harmonia na relação dos dois. Esses casamentos não são muito comuns na Terra. São poucos. Mas eles existem. São casamentos onde você encontra as pessoas reunidas, onde o drama não está no casal. Está na saúde, está na questão financeira, está nos filhos que eles terão. Está em aspectos que são externos ao casamento. E eles estão afins para que um ajude o outro nas horas de crise, da dificuldade, das provas, da existência. São casamentos não frequentes, mas existem na Terra, até dá para encontrar com uma certa frequência. E o último desses tipos, já falamos dos provacionais, os casamentos, perdão, os casamentos primeiros, os acidentais, os provacionais, os sacrificiais, os casamentos afins, e por último, bem pequenininho, os casamentos transcendentais. Espíritos de uma elevada condição espiritual, que reencarnam não pelo casamento, mas pela obra que tem para realizar juntos. Quando você tem um casal que, para além da relação, existe um trabalho coletivo, em prol da coletividade, em prol de uma comunidade que eles realizam, aí você encontra um casamento transcendental. Isso ocorre muito em algumas instituições religiosas, que você tem alguns sacerdotes que casam, e o marido e a mulher trabalham juntos numa obra assistencial muito bonita. Como também, o melhor de todos os exemplos que nós temos sobre casamentos transcendentais, é Maria e José, que se casam por um propósito muito maior do que um próprio casamento em si. Então, da mesma forma que eu posso estar programado para casar e não casar, eu posso estar programado para não casar e casar, eu posso estar programado também para casar e casar, só que não necessariamente com a pessoa programada. É verdade. Vamos ver as condições que nós temos, então. O Espírito nasceu com a programação para não casar, e ele não casou. Pronto. O outro nasceu para não casar, mas ele casou, ele saiu da programação. O outro nasceu com a programação para casar, e ele casou. E o outro nasceu com a programação para casar, e não casou. Agora, esse que nasceu com a programação para casar e casou, nem sempre casa com o que estava programado. Pode casar com o programado? Pode. Mas pode também casar com o não programado. Certamente vocês vão perguntar, ué, mas se tudo pode acontecer, para que serve o planejamento? se tudo pode acontecer, porque planejamento não é destino. O planejamento não é aquilo que vai acontecer. O planejamento é o plano do mundo espiritual para que a gente cumpra. é o que se desenha de melhor para nós. É a melhor rota. Como se fosse num GPS. Quando a gente sai, nós temos um caminho que é a felicidade. E nesse caminho para a felicidade, o nosso GPS espiritual traça uma rota, e você tem aquela rota para cumprir. Só que na hora que você entra na rua e começa a dirigir o seu carro seguindo o GPS, você pode se atrapalhar nas ruas. Não consegue virar à esquerda, não consegue virar à direita. Uma pessoa pode lhe atrapalhar, você erra a rua. Se você errar a rua, nem por isso você se perdeu na vida. Pronto, perdi a rua, agora não vou chegar no destino. Não, chega. Mas com certeza, a rota não é mais a melhor. É uma outra, não é mais a rota do mundo espiritual. Então, quando a gente toma uma decisão que sai da rota, nós temos os planejamentos alternativos que podem acontecer. E é o que sempre se dá quando a gente toma essa decisão. Uma pessoa pode acertar o tempo todo? Pode, mas é bem difícil acertar sempre. A gente, às vezes, erra. Erra pouco, erra muito, mas o planejamento está aí nessa dinâmica. Então, quando a gente sai com uma previsão de construir uma família, nós temos um desenho, via de regra, de quem vai ser o parceiro. Se nós não somos uma alma primária, se o nosso casamento não é acidental, nós temos uma previsão de com quem nós iremos casar. Só que a gente, às vezes, se atrapalha e não casa com a pessoa certa. Ou até casa com a pessoa e encaixa a programação dentro disso. A nossa discussão de hoje começa exatamente depois do ponto em que a gente casa. Depois do momento em que nós nos encontramos e casamos com alguém, se ele é o certo ou se ele não é o certo, já não é mais o mais importante. Mas depois que a gente inicia um relacionamento, nada garante que ele vai ser levado até o final. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espiritual, não existe previsão no planejamento de separações. O que é que eu estou dizendo? Não há uma previsão assim, você vai casar com fulano, vai viver dez anos com ele e vai separar, porque você vai casar com outra pessoa. As previsões não contemplam separações. Por quê? Porque as separações são frutos de feridas, de dores, de mágoas, de manchucamentos, de erros, de muitas lágrimas, de muito sofrimento. E, evidentemente, ninguém pode programar o mal. Quando nós saímos do mundo espiritual, nós saímos com um desenho florido da nossa existência, um desenho daquilo que nós somos realmente capazes de fazer. Mas, às vezes, em função dos nossos equívocos, a gente não consegue manter essa relação e ela acaba não indo até o final. As relações que não vão até o final, elas são relações que não estavam, a decisão de separar não está na programação espiritual. Nenhuma separação está na programação espiritual. Esse é o ponto número um. Não está. Ponto número dois. Isso não significa dizer que separar é errado. Parece contraditório, né? Ela não está na programação, mas isso não quer dizer que ela seja errada. Sabe por quê? Porque o próprio Emmanuel, trabalhando essa questão no livro Encontro Marcado, nos assevera que a nossa condição de casamento, ela pode ter, de repente, umas circunstâncias em que a separação se apresenta como o caminho menos doloroso. Diz Emmanuel nessa obra que o divórcio, ele é lamentável, embora às vezes seja justo. Nem sempre ele é justo, mas ele será sempre lamentável. Mas tem vezes que ele é justo. Ah, ele é justo. Então, quer dizer que tem situações em que é possível que isso aconteça? Sim. Para a doutrina espírita, o casamento não é indissolúvel. Há um planejamento espiritual para que ele não se dissolva, mas não é porque isso tem que ser assim. É porque é o melhor para nós. Porque uma relação que se separa são feridas para todos os lados. Machucamentos, dores, no estilo da música. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. A gente se machuca. É por isso que não há uma programação. Mas quando nós estamos inseridos numa relação conjugal em que uma série de circunstâncias na vida prática estão acontecendo, embora ela seja lamentável, ela pode se apresentar como sendo justa. No livro Na Era do Espírito existe uma colocação nessa obra. É uma obra escrita por Herculano Pires e Emmanuel. Cada um escreve uma parte dos capítulos. E nessa obra tem um pedacinho que diz assim Ninguém pode aceitar, ninguém deve aceitar a criminalidade em nome do amor. Então, se você vive uma relação conjugal e que já acabou o respeito, existe só violência, agressão, agressão até física. Nós estamos num cenário bastante caótico de uma relação conjugal. mas mesmo assim compete aos que estão inseridos nela decidirem se acham correta ou não a sua separação. Mas é importante observar que o Espiritismo não considera que o casamento seja indissolúvel. A questão 940 de O Livro dos Espíritos marca isso de maneira muito clara a questão de que as uniões antipáticas elas nascem das nossas leis equivocadas que de certa maneira obrigam as pessoas a conviverem com indivíduos que elas não suportam. Então, na dinâmica que nós temos observando o grande cenário onde nós estamos envolvidos, o Espiritismo vem dizer para nós que a gente tem a possibilidade da separação. Tem. Mas ela pode ser justa quando a violência tomou conta. E como é que a gente deve proceder? Nessa questão de como proceder nós vamos encontrar na obra O Livro da Esperança no capítulo 76 Uniões de Prova lá no último parágrafo dessa mensagem uma frase de Emmanuel que diz assim Todas as vezes que você pensar em separar da pessoa você analisa dentro do seu coração eu já fiz tudo o que eu poderia fazer pela pessoa eu já eu já trabalhei em mim todas as possibilidades para que essa relação dê certo aí diz irmã se você ainda não fez tudo pelo outro não separe porque a cobrança da consciência é o grande instrumento de progresso da lei se você não fez tudo o que poderia amanhã sua consciência vai lhe cobrar então para que a consciência não nos cobre para que sintamos o punhal da consciência em nós faça tudo que você puder então ele diz que se a gente sai de uma relação sem ter feito tudo o que poderia é um sinal de que a dívida permanece a dívida permanece quer dizer então que eu vou encontrar com a pessoa com a qual eu convivi no passado não necessariamente pode ser que encontre pode ser que não pode ser que reencontre nem como marido pode ser como filho como irmão como pai como filho é bom porque aí coloca o filho para andar na linha não é necessário que porque você teve uma relação interrompida você tenha que reencontrar essa pessoa o que é que determina ou de certa maneira favorece melhor dizendo esse reencontro das almas no futuro é a mágoa o ódio quando nós somos agredidos por alguém e temos ódio da pessoa que nos agrediu nós temos uma tendência danada de reencontrarmos com essa pessoa no futuro mas se a gente perdoa a gente tem a condição de seguir em frente e às vezes a gente reencontra mas pode reencontrar como não como marido mas em outras posições dentro das nossas famílias portanto nessa grande dinâmica que nós encontramos é muito importante que a gente reflita do nosso esforço para trabalhar as nossas intimidades para dar o melhor a melhor solução possível para os dramas naturais que a existência nos chama a conviver e neste cenário onde a gente observa todas essas coisas há muitas pessoas hoje que estão num processo de desgaste do seu relacionamento até por conta da pandemia o excesso de convivência essa hiper convivência da pandemia promoveu muitas separações nós estamos tendo no Brasil uma quantidade muito grande de divórcios acontecendo nesse período porque as pessoas convivem por muito mais tempo então isso está desgastando algumas relações enquanto que outros estão redescobrindo seus amores vivendo momentos inesquecíveis de intensidade na busca da família nós temos os processos que estão se desgastando para aqueles que estão vivendo o processo de desgaste que já fizeram tudo que podiam e acham que está na hora de separar para esses que entendem que assim seja eu queria dizer quatro coisas preste atenção para que você não esteja interrompendo uma história que tenha que continuar amanhã então a gente precisa fazer as coisas tendo a certeza de que a nossa consciência nos dita que tudo que poderíamos fazer pelo outro já foi feito esse é o ponto número um ponto número dois caso você separe caso você faça isso não enlouqueça porque separou existe uma grande quantidade de pessoas que vivem uma certa razoável condição de equilíbrio das suas afetividades enquanto está casado depois que separa fica louco sai para o mundo achando que tem é adolescente de novo não faça isso não se destrua não se diminua às vezes a gente sai muito machucado por questão da nossa autoestima e a gente quer provar que a gente ainda é capaz de seduzir os outros mas é muito perigoso porque a gente pode cair numa armadilha muito pior do que aquela que nós estávamos então se você decidir separar não enlouqueça não perca a sua razão e continue nas suas obrigações profissionais e familiares mantendo o equilíbrio para que você possa mais tarde receber um parceiro até em melhores condições agora se você se desequilibra você tem muita chance de encontrar uma tranqueira no caminho na próxima esquina conselho número 3 quando você separar além de não enlouquecer não odeie não guarde ódio do seu parceiro não guarde mágoa não viva a vida amargurado porque quem vive a vida amargurada ganha cinco consequências fica doente fisicamente fica uma pessoa antipática de conviver terceiro não vive o presente fica só lembrando do passado quarto ganha uma obsessão miserável e quinto ainda recebe a pessoa de volta numa próxima família na outra existência se você não quer viver isso não odeie não guarde mágoa para não marcar encontros no amanhã e por último nosso último dos pontos desses quatro é você não envelenar os seus filhos não destrua a felicidade deles não desconstrua a imagem do pai ou da mãe na cabeça das crianças eles precisam ter uma imagem saudável para que eles também sigam saudáveis e constituam famílias saudáveis quebrar os ícones de pai e mãe na mente de alguém pode complicar profundamente a construção de uma família futura pensemos portanto dentro de tudo isso e lembremos que nós estamos na existência para viver um grande e majestoso momento de aprendizado e de crescimento espiritual e por isso nós temos que fazer o esforço que a gente puder para manter as relações afetivas o culto do evangelho no lar a busca da simpatia perdoar o outro procurar a reconciliação fazer o esforço para que o lar esteja em paz não dar troco para aquele que nos ofende mas fazer a nossa parte para merecer coisa melhor são condições essenciais para aqueles que conhecem a doutrina espírita quem já conhece a mensagem que o espiritismo apresenta está de certa maneira chamado a viver um processo efetivo de transformação íntima para que a gente entenda que da lei é necessário que primeiro o homem plante para depois escolher ninguém pode receber um parceiro maravilhoso enquanto ainda não mereceu isso da lei então se eu acho que o meu parceiro não é bom não rejeite o parceiro entregue amor para que você mova a lei e aí a gente possa na condição de ser imortal merecer novas oportunidades na condição de sermos efetivamente guindados ao convívio com alguém que nos ame de verdade porque às vezes a gente se equivoca querendo rejeitar o que tem agora na expectativa de que a gente merece antes de ter cultivado o merecimento então lembremos sempre que é da lei que o homem só coma daquilo que ele mesmo plantou a gente se se não